E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, meu solo HD, retornando com tudo, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, estamos voltando, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo, então bora lá reagir, bora, bora, bora. Maldição não finge, a minha marca é da promessa, sua maldição não me atinge, mas a maldição é o problema, não é uma maldição dada por paz, é dada pelo sistema, esse é o esquema, por isso ouça meu rugido, fui amaldiçoado com rima, fiquei ungido. Ouviu seu rugido, me achei cabuloso, seu rugido pra mim é igual um gatilho manhoso, você bem espigada, eu toque com o Jimmy Hendrix, é lá, derruba pombo, mas não funciona com pede, ele é brasileiro. Você é brasileiro, você quer um décimo terceiro, tá pago, eu recebo o salário do coveiro, demorou, você quer um décimo terceiro, pra subir pro topo, desce o negão primeiro. Eu desci o mal que te espera, você é ungido, Salomão também era, você não tem de minha rima, porque foi ungido por homem e maluco por cuncumbina. A minha mãe me segurou pelos pés, pode pá, agora eu te explico algo tio, Salomão era ungido, Aquiles era ungido, um viveu e um morreu, diferença é de quem ungiu. Que engraçado, tremenda ironia, a diferença do Salomão era a sabedoria, sinceramente, Salomão é sem maldade, olha o yoga, isso que é. É ouro de verdade. Bate em palma, matéria de ar. Bate em palma, matéria de ar. E faz entreiço de novo, os cuncumbina. Faço uma rima bacana, mano, eu me sinto na nivana, na semana, por isso que eu vivo nessa batida. Sou bimanda de rock, eu sou mamando assassina, a minha morte justificou minha vida. Ou seja, eu sou legítimo e crítico, o meu rap é mais íntimo, meus movimentos te contam histórias. Eu sou um emissor e um mímico, isso é mímico, no minuto que eu fiz. E por isso que hoje o barredo me botou da cama e se inspirou Eu já não quero mais saber de ficar contentado Eu quero a vitória na minha mão Eu já fiz as melhores da luz Mas isso não é o suficiente Hoje eu vim fazer campeão Então saia campeão, meu mano Pois o que eu vim fazer aqui foi resolver minhas próprias pretas Sobre banda de rock, eu sou o Guns N' Roses Foi com o que rosa na ponta dessas escompensas Quem queria eu sempre me atirar, meu mano? Ou melhor, mudei de banda, pois esse é meu dilema Eu percebi que eu sou o sistema feita Porque quanto eu rio, eu quero a queda do sistema Você tá entendendo? Por isso que agora mano aqui em cima desse palco eu tô desenvolvendo Eu tô ensinando, mas eu sou o professor autodidata Ao mesmo tempo que eu me vejo aprendendo Mano, você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária Ele veio com fãs de mímico e acabou preso na sua caixa imaginária Quem quer ser a clara? Se for a minha cagada e talha Por isso que eu não posso esperar Já que eu sou mímico, eu me vejo na minha própria caixa Ou seja, só eu posso libertar É isso que eu quero transformar E é por isso que não é que não é clamorosa Que a sua rosa colocou a rosa na ponta da escompensas A girar só quiser eu botar escompensas na minha rosa E você falou que você era mimico Que o bonitinho imitou, mas a gente aprendeu junto Por isso meu mano, eu garanto que Eu sou a eletricidade e hoje eu possuo o seu digitor Você vai ter que me atender hoje aqui comigo Por isso agora mano, vou falar Quem sabe o que eu sou, sou o mimico Eu sou o Charlie Chape que aprendeu a gritar Eu também aprendo a gritar Por isso que o moleque é barreto É de Ribeirão Preto Eu também sou o Charlie Chape mesmo Aprendendo a gritar Ainda me sinto preto Por isso, quando eu vou dar uma minha trajetória Sobre disjuntor, eu fiz minha poesia A batalha é uma resistência de chuveiro Se nós explorar nós somos um pão de água surreta Mas o que é que é um banho de água que ia comendo Que veio de Ribeirão Preto E isso é o nome de um rio O que eu vejo ao meu redor São tipo putas de hype Parece em cadelas no cio O que eu quero falar pra ti, meu mano É que agora você pra mim tá bem ranzista Charlie Chape não era preto, ele era branco Você via ver se branco porque a cidade era assim A cidade era assim Mas desse jeito mesmo Por isso eu fato rap com amor O Charlie Chape era branco, ele era preto Mas pela tela sepenta e branca não enxergaram minha cor Entendeu? Isso é a visão que eu tô passando Por isso que eu sou inteligente Eu quero um banho de água fria Hoje eu vou ser campeão É um sonho de água quente É um sonho de água quente Mas agora, mano, eu te falo que você não é essa teca Eu paguei a hipoteca O que é um sonho de água quente? Quem tomou já de caneca Te falo, eu já vou levar pra minha cabeça Por isso agora eu sou o professor Eu sou o Charlie Chape E eu vim pra tempos modernos derrubar cada um dos grandes ditadores Eu vou te explicar o que eu aprendi na minha caminhada Hoje você não se tapa O lecote sou psicopata Hoje você tá entendendo por que eu parei de beber? A garrafa mata A garrafa mata A rima exata Mano, na batalha aqui da norte Eu percebi, mano, que você só tem suporte Só ganhou pela sua sorte Certo, meu mano Por isso que rimando eu vou além A habilidade na garrafinha foi legal Mas infelizmente rima não tem Tenho a rima, cê falou que é sorte Aquilo que eu aprendi com a vida Normalmente eles julgam de sorte Aquilo que quebra a sua expectativa Ele tá falando que isso é sorte Aí, parceiro, hoje eu sou sincero A batalha não é da estrela vez Hoje eu joguei 100 real no zero 100 real no zero Você apostou? É, eu entendi tudo o que cê falou É, o Barreto discutou Sabe por que que agora eu vou te mostrar Que eu tô na batida? A sorte é aquilo que acaba com a sua expectativa A maior sorte é a minha vida Hoje, mas minha vida não é sorte Minha vida é uma função Pois a sorte, ela pode te dar o azar Já eu tenho a obrigação Eu nasci, eu tenho a função De me tornar o melhor MC E hoje a minha função Foi beber água e te destruir Foi beber água e te destruir Sabe, mano, que eu tô aqui Você ganhou por ter virou a garrafa Então você já não foi um MC Sabe por que que é? Fiz minha improvisação Hoje eu posso ter perdido Porque você virou uma garrafa Mas eu perdi fazendo o mínimo Minha função Não, você perdeu Porque você travou Perante o povo Você sabe Que hoje você vai É, sofrer no sufoco Molecote Só pra ele não vir E meter o louco Cê falou que isso é sorte? Olha, sorte, molecote Bala meu ovo Tá vendo, irmão? A rima que aconchega O diabo entrega o que cê quer Mas a rima já chega É mais uma, né? Regro, eu vou falando Eu não tô mostrando Meu time é de Jesus Até quando eu perco Eu saio ganhando Salve, Jota Eu não sou chacota Eu vim pra fazer rima Eu vim cliente verdade A gente já batalhou um dia Mas hoje eu faço vale a oportunidade Vim fazer rima com qualidade Já vi que você não tem sagacidade Hoje você vai conhecer Tipo o dobro Eu tripo da minha capacidade Uh, yeah Vita segundo meu mano Cê sabe que eu sou vagabundo Então dropa, yeah Mesmo que não drop, mano Eu não vou ser chacota Eu acho minha cota Quando eu faço rima Você chacota Não tem disciplina Quando eu pego o mic na estudante Eu me sinto na vibe Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Que agora já era É como se eu estivesse jogando em campo Então cair em taquera Já era Mas em Guarulhos é bem diferente É por isso que eu tô nessa quarta-feira Quase sabe como eu me sinto Lá lá bomboneira Eu sou como o Pocanão Eu sou coringão Mano, eu sou timão Eu tô coringando Eu vou até o chão Por isso que eu trouxe uma missão A redenção Eu trago aqui Por isso que agora Eu não posso as fases Você disse pra eu ver Sua capacidade Você vai ver Do que os meus versos são capazes Isso é norte Tem corte Mas só deu rima É um curto Circuito Lá aqui no intuito Eu tenho um conteúdo Eu não estudo Mas tanto Quando eu vou ver Me escuro ali Tem mais Eu sou aquele que dedico Quando eu agora O cara é vida Da batalha Eu sou possível o trem Mano, dois A verdade, dois Chegamos até aqui Mostrando todo o talento Argumento de MC Mas dessa você não passa Mano, como um obstáculo Um matemático Que pensa Mas sem fazer cálculo É no automático Como um manual Como de um carro Você é um sarro Nesse instrumental Eu não me preocupo Com adversário e rival Sabe, você é gol Eucalipto Sempre dou um pau Importa quem que vença Mano, essa é a diferença E as rimas Não, não grito Mas só que você pensa É aquelas rimas Reflexivas Então o tubarão aqui Encerra a tua narrativa Demorou Só que eu te mato E mostro o meu desempenho Agora eu te bateria Com tudo que eu tenho Falou de Eucalipto Agora então não fode Me escuta de Eucalipto E comigo ninguém pode Agora você morre E é na final da morte Por isso você disse Que você que faz o ponte Por isso o mano sabe Que eu sou mais sagaz Qualquer circuito É curto pra aquele Que morre mais Tá entendendo? Porque eu sou hip hop Se não circuito curto Eu sou um super choque Por isso que eu te mato Cê sabe meu parceiro Meu cálculo vai ser Na tampa desse seu bueiro Tio Entende como eu falo pra você Matemático Nessa quebrada Ele fica em C Matemático E o marão nunca vai ser Porque você não tem Porra nenhuma de M.M.C Bate palma Eu queria ganhar elogiando Mas pra mim isso é um desafio Como que a gente é elogiar Se nunca recebe um elogio Mas você chegou pra mudar isso E assim dando as perspectivas De outra questão Outra esperança E também outra narrativa Não é sobre sangue Não é sobre rima Não é sobre ego Não é sobre título É sobre eu me entregar E você também saiu o seu currículo É o seu receptáculo Daquilo que te mantém vivo E quando eu escuto o Barreto Eles escutaram o incentivo Se é que você entende minha rima Agora eu explico pra você Você falou que o ódio nasceu Quando viu eu O Plávio e o Doppler E é por isso como você disse O amor tem seus dias ruins Barreto competitivo e ódio Por isso é por causa de mim O que é meu direito de ataque Hoje eu mato o Breno Estou mandando uma brama Mas eu sou o Bamba Como o Baraque Como o presidente Pensa o passo à frente Mas agora sabe Mano eu serei eleito Já que pra fazer rima Mano eu faço direito Então pode enxergar esse beat E a resposta no meu peito Por hoje estou pronto Mano você sabe na sinal Eu mato uma tátaruga ninja Só que tubarão é o que vai Então pode avisar a aldeia Que não existe catana Que me atinja Porque eu estou preparado Da cabeça aos pés Vou ter preguês Por isso eu mato mais uma vez Porque a minha armadura é forte Igualzinho onde recebe os seis Só que seu verso é momentâneo Tipo o miojo Seu pistalha é instantâneo Quem tem catana é o Léo Não é o Doni Só que agora catano Eu tô seu crânio Você tá ligado Seu verso é instantâneo Sabe que eu já rima Agora eu causo seu fim Só te salsam Eu vou rimar Vou rimar Vou rimar Vou rimar Igual rima sim Nada a ver Você já tá ligado Meu mano Que agora aqui Eu matei se arrombado Que esse óculos Porém se estive pizza Só que quadrado É Realmente mano Pode pá Ele foi um cara verdadeiro Ele tá rimando Igual o tubarão Agora pra imitar A foto é ganhar O Brasil inteiro Porque até agora Você não viu agora Então Você falou que vai quebrar Meu crânio É a diferença de MC Que é temporal Pra MC que vive De um corte momentâneo Eu não vivo De um corte momentâneo Sem maldade camarada Você é escroto E se a geração Me resumir em TikTok Eu não ligo pra um corte Eu vou lá e faço outro Tá ligado pro som Que rimando agora Pra um brilho Você toma um coro Ou na verdade do coro Você toma um soro Já que agora eu fiz três cortes Então chamei aqui de soro Chama de zoro Chama de zoro Pena que aqui Se siga no passado Você tá estacionado Nesse caso Você não é zoro É zorro Puta de um MC Mascarado Sobe mano Que eu sou ligeiro E não adianta Aproximar tudo o tempo inteiro Ele falou que hoje Vai fazer mais um corte Combina com o fato De que eu sou um barbeiro É a time Vai levada ao fim Até porque é improvisada assim Tipo o zoro Sou espadachim Mas você morreu Pra minha espada assim Não tá ligado cuzão Você é um arrombado de lado Faço um berçado quebrado É o tubarão Cês acham que é improvisação Mas ele é decorado de fato Acadei a sua aprofinação Fala que é de sua inclinação Eu morri pra sua espada assim Eu morri pra sua rima não Mano você não é campeão Você tá ligado mano Me tocou de pau Pra mim você é o revela Você quer se titular Sério que multisilábica Você quer me ensinar Não não eu não quero te ensinar Só que calma camarada Que agora eu não puxilo Na verdade cada um tem o seu próprio estilo Por isso que o meu estilo eu te ensino Só que tá suave Camarada que eu vou rimando Cê já tá ligado que você é baba ovo Acho que na verdade eu comprei a rima e a espada Já que do pescoço eu tirei um corte novo Pra começar no tempo Matando o capesito sem caneta Rimo com todo talento Capesito é o que? Um diminutivo do capeta E eu não tenho medo Eu sei que eu Sou um pivete que tem um pensamento criativo Você é o diminutivo do capeta E eu sou Jesus Ou seja, estou sempre aumentativo Não, não, não tá em aumentativo A sua rima é decorada e você é um arrombado Eu não sou o diminutivo do capeta Na batalha eu sou o aumentativo dos seus pecados E quem não pecou atire a primeira pedra Rima que agora eu noto Nessas dicas atire a primeira pedra Você foi o hipócrtero primeiro a jogar bloco É, você também peca Mas se você quer falar de pecado capital Você vai tomar o pau O MC não dá, já chama sete Oi, falso salvador Não é você que prega a palavra lá na salvação Como assim, eu sou um pecador Que eu saiba que quem anda com Jesus vai ter o perdão Ou seja, não tenho medo do seu pecado Você aumenta o meu pecado Que se poda elementos Eu tenho pensamento elevado Com a Bíblia no meu braço Eu me sinto abençoado Só que a Bíblia no seu braço Se sente abençoado Agora eu engatilho e atiro Você com a Bíblia Você se sente abençoado Roubando os outros O caneta do Valdomiro O básico nunca foi homem Porque joga tudo no meu nome Antes quando eu ponho amassado Do que morrer de fome Por isso que eu vou comer o pão Que o diabo amassou Você não entendeu seu vacilão A gente não tá falando de igreja Tá falando de Bíblia Falo de fé e não de constituição Todo mundo aqui é pecador Não tem um que discute pecado Meu pecado foi virar MC Meu pecado foi querer virar MC Quanto antes disso De querer se tornar meu dito Eu já nasci Não é Todo mundo que anda com Cristo Que no dia final tem a redenção Porque tem que se arrepender Não adianta andar com o pecado no coração Aê Vou te falar uma fita parceiro Eu não sou salvador O meu nome é Gabriel Você acha que porque você anda com Cristo Você vai ter a salvação Quero ver você procurar ajudas lá no céu Aê Só virar casada Criada pela Zil Jogando pela Norte Criado pela Zil Jogando pela Norte Mas como assim meu parça Aqui ele tá forte Aí eu meu parceiro Agora eu te matei Criado pela Zil Jogando pela Norte Segundo lugar E o Vasco é rei Vamos ver se é Porque nesse mundo Quando você nasce pra ser rei Eu morri, Zé Porque eu cheguei de lá E cortei suas asas Na Batalha da Norte A zona sul tá na coça A zona sul tá na coça Mas lá no Coliseu Parece que ela não tava Aí você se fudeu Mão no cu do Magrão Desonrou São Paulo E desonrou Tabuão É Assistiu o Instagram Lá do Coliseu Mas esse não é não Arrombado Ele falou que veio Aqui no mercado Só pode julgar o jurado Não precisa xingar o jurado Fica calmo ou emocionado Porque aqui ninguém vai MC E a gente respeita outro lado Apontar o lado do seu estado Você fez um Aqui só o MC Que te manda e toma no cu Agora o seu time Sente o gosto do karma Essa é sua arma secreta Então você está sem arma Calma pera que eu mato esse cara Sabe que o pensamento é esotérico Sua lei que cês estamos sem arma Cê sabe que meu armamento é bélico Presta atenção Porque em campo jogando na zaga Eu sou pica e gatuço Você não ganha porque quer Ucrânia Eu te mato porque você virou russo Tá traindo o estado que te abraçou Sabe que você conta o caô Você pegou uma brincadeira Levou pro pessoal e se rancorou Deixa eu falar Por isso que agora Eu mato esse animal Foi apenas uma brincadeira Mas criança sempre leva Pro lado pessoal Meu pessoal Vai morrer protagonista Eu vou te matar aqui Vou te atropelar na pista Eu pareço com um russo Porque eu matei nazista Sou uma arma brasileira Cê morreu pra capaulista Calma pera Sinceramente nem quero punch A rima é notória Vocês gritaram pra isso mesmo Vou ter que ensinar um pouco sobre história Agora cê sabe que eu rimo Aqui tá uma beleza Não foi o russo que machou nazista Foi a companhia francesa A companhia é fechera Então vamos falar de história Esse cara não rima beleza Deve tá com perda de memória Porque agora Eu estico Pense em vacilão Eu pareço em pé no russo Eu tô matando os alemão Que tá matando os alemão Vou seguindo nessa briga Tá matando os alemão Nunca vi uma arma na vida Presta atenção Que eu te bato aqui Eu sujeito homem A minha arma amigo É meu microfone Minha munição é voz Tu canta o sione Primeiro papai de bandido Depois de ser arma É o microfone Olha como esse cara é otário Tá achando que é sujeito homem Nunca vi uma arma na vida Eu já vi sim, rapaz Mas quando eu encontrei rap Eu me identifiquei bem mais Sinceramente Sinceramente Pegar todos os esses versos merda Pode jogar fora O cara que tava falando Que era bandido E matador Até agora Presta atenção Você pega arma Você mata Você é um Zé Ruela Só fala que mata Que pega e atira Não sabe quantos morrem lá na favela Ai, 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 ai Faz o arido Faz o arido Faz o arido Agora cê não vê Amigo, cê é idiota Eu vim, tê proceder Mas eu achei lorosa Você foi me buscar na norte Que é minha casa Hoje cê tá longe da tua E o monstro tá batendo na tal porta Respiro Não piro Caralho Aceverei mais alto Que eu tocado Eu mato Porque o chapo É sagrado Como fosse um salvo E quando eu rimo Você só vai descer do palco Amigo, faço proceder A minha levada é o R.A.P Adora você que tá tomando pau E toca na boca E engole o choro Você Caralho Amigo, você E o E o E o E o E o E o Pera aí, pera aí, pera aí, pera Pera aí, pera aí Caralho Três Três Arro Só que eu tô doido Com a bici de doente Cachando o bici Eu vou mudando Como que eu sou avalanche Até porque parceiro Hoje eu vou te matar E eu vou provar Que tudo aqui não é Um ponto mesmo Do morro do lanche Aê, parceiro Por isso que eu vou batendo Meu mano Cê sabe que é canje alugado Cê sabe que eu faço improvisado Falou da Norte de novo, coitado, deixei isso é um atisado Ai, não entendo como é que você morre Por isso mesmo que eu sou na levada Cê sabe que você morre, pra mim você é um corre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque você já morreu E eu já vou mostrando que essa data é rima crime Ai, na métrica você não me acompanha De que adianta que é métrica, se não tem potline Caralho, cê tá entendendo como morre Até porque meu erro hoje já se fudeu Eu vou provando que não há ninguém que te socorre E na batalha hoje você se comprometeu Ai, não sei o que, eu saí da sua casa Por isso o parceiro eu provo que cê é comum Cê saiu da minha casa, na batalha eu banto braza Que sem prazer eu te banco em qualquer lugar algum Caralho de família, vem, vem Vem lá, vem É desse jeito, é a final E eu não vou rimar mal Pra gente maneir a fase final E pra vocês é o ponto final Cê entendeu que a gente te mata Com a finalização, tipo um golpe fatal Quando sou grande, matar um mata-leão Entendeu? É desse jeito, não é mata-leão Isso é o mapa fraco E é por isso que vocês vão ficar pra trás Que eu sei que cês vão matar prado Tá entendendo? E agora cês perdem? Isso é banalizado Isso é uma final Tem os finalista e os finalizado É, finalista e finalizado Mas vai dar o mata-leão Como eu disse, eu vou matar Mas eu faço essa finalização Porque vocês são tipo um leão E alguém vocês acha que engana O leão pode rugir bem alto Mas agora segura, rebota meu sabor Sim, tipo um mata vacilão Tá ligado? Você tá na minha mão Sim, tá ligado? É São Paulo E agora é uma bifurcação Sabe por quê? Eu acabo com vocês na improvisação O dia são mata-leão Eu sou tesoura Eu sou o mata-sanção Você quer matar o sanção? Então vou tirar da fia Eu enxergo dos dois lados Eu sou o abraço da Lina Agora cê entende Porque eu sou MC Seriedade, atitude É a chave, o leão Que se põe Não precisa rugir Nunca precisei rugir Decido A ajuda de Deus Eu que sou sanção Meu cabelo Eu mostrei o meu Sabe por quê? Que eu gosto Que minha rima agora Toca o seu universo Porque sanção Me forçar do seu cabelo Eu pego forte nos versos Realmente o sanção Deve ser você Porque eu me sinto mais forte Vendo o cabelo crescer E é por isso Que agora eu mato o prago Vamos ter por a finalização Já lhe sobrou que ser finalizado Então manda ou mata leão Mano, mata na sua casa Eu fui matar o pé do leão Se ele tinha era o Mufasa Por isso que eu entrei no campo Joguei igual o Haaland Quer matar o Barreto? Primeiro fala com o Aslan Ai, 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 ai Pode pá Não vamos dar o pião Depois daqui Só que eu não consigo entender Um bagulho Quando tá do lado do cara Da zona leste É Itaquama Quando tá com o JP Para sete Guarulhos Aí não dá Cada coisa é um lugar E a minha rima destrava Parecendo uma peça Depois daqui Nós pode dar o pião No parceiro Mas sem o Rú Barreto Porque safado Não atravessa Safado não atravessa Seja no travesse Eu não sou safado Por isso danada É Sabe por quê que eu falo De duas localidades O meu sonho é muito grande Pra viver em uma quebrada Tá entendendo? Só me tacou Tá um rolê do Piratininga Desculpa pelo arroz E mesmo o olha Que eu sou preto como um gota E todo gota Cê tem certeza Cê tem um coringa É nossa diferença Tem que pensar bem O seu argumento Cê tem que analisar O meu sonho também é muito maior Do que o periço Aqui eu fiz por hoje Fiz ver e cabelar Tá entendendo? Eu vou explicar pra você Por que que a ponte lá E hoje vai quebrar sua coluna Quem tem duas quebradas Pra mim é duas caras Quem é isso Toda chebrada Não é de quebrada nenhuma Mas aí Você Não se volta a dizer Eu não sou improvisado Se não você era A cara do periço Só que cê prefere ser A cara de São Paulo Quem é de horas quebrada Não é de nenhuma Foi isso mesmo Que eu ouvi Por isso que a minha Quebrança não é o nome Se é a cara de São Paulo Eu sou neguinho de Mojir Cara é neguinho de Mojir Mandei 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 Eu sou neguinho de Mojir Essa é mais resistida Que tudo Sua quebrada Até você pode falar Só que na sua quebrada E na minha E em todos os lugares De São Paulo Rima eu pôde ganhar Quando eu sempre falo Que eu sou da Zona Leste Diferença desde o Otário Porque em Rima eu proponho Você sonha demais Pra ficar só na sua quebrada E a quebrada é grande Pra mim é só no meu sonho Olha o dia quebrada Olha o dia em Rimbabon Vem vindo a sembrada Não é de Neiroma Esse cara é forte Criado pela Zio Tá jogando pela Zio É foda o Zio É foda o Zio É foda pior Hoje eu não vou aceitar perder Essa porra é nossa Por isso que eu negu na peste É de meu sonho Transborda um tanto barulho Porque pica um pouquinho na zona leste Só presença de palco e rima de outro evento Que esse cara que fazem quando ele tá no microfone Não, o que você fez é só presença de palco Você só botou moji no nome Você não representa a sua quebrada inteira Você não tá entendendo que você tá exterminado Você é neguinho porque o neguinho precisa de moji Mas São Paulo precisa do prato Realmente, só que moji que isso é de neguinho Pois não teve um igual Tanto que eu fiz várias fita pela minha cantada Eu ganhei em norte e eu ganhei Até o estado long E você tava lá, meu parceiro Sabe agora o que que aconteceu? Eu acho que a cara de São Paulo sou eu Porque eu ganhei o que você prometeu Um passo a frente entro na sua mente Sem maldade eu vou bater sem pedir pra entrar Sai sem pedir desculpa, mano Agora você vai saber da multa Felizmente eu tô vendo agora Isso é uma surra dupla Vai tomando o que isso é só Brontalite Matando o aqui Você não é bom em si Mano, eu mostro como Nas antigas nós fazia aqui Com beatbox Só com a voz eu provo Quem que é o verdadeiro em si Fraco volta a pareste Não adianta pegar o beat Pra ser teste Se as rimas não vai ter O maço e preste Pode mandar risada e debochar Se ele sabe fazer o beat Mas você sabe rimar? Não Eu sei bem o que acontece Ele cortou Então você volta Um salve Agradece Engraçado cê falar que ele faz o beatbox e eu rimo Então hoje cê aprende com o menino Que a me expulsar da praça Esse trono não é seu Que a última vez aqui cê era que me conviveu Então tô bem querendo dar essas carteiradas Porque senão eu te vou te pegar pra oleada Cê tá falando, falando, falando com quebrada Só que você só ronca Rimar não rima nada É, então não cheio e fala na orelha do mano Se você quiser eu vou tá te refutando Aê parceiro, sabe o proceder Eu puxo aquele pix lá do Morro do Dendê Ó Morro do Dendê é ruim de invadir Traz da sua prima pra eu usufruir Porque no Dendê você sabe como é que é Ela dá checa pra mim ficar na ponta do pé Que porra é essa? É aquilo que o meu ídolo não ganhou Por isso você tava na sua casa descansar Estudando como ele podia me ganhar Fico não tem como e resolveu voltar Só que cê só voltou pra poder apanhar Eu sou filho de Ogum Cê aprendeu, rapaz Aquele que me observa nunca pode me tocar Cê adorou meu xabra Cê entendeu que esse é me degolará Cê é filho de Ogum, beleza xará Cê é filho de Ogum, a justiça vai parar Cê entendeu, continua jogando FL sempre é mais insano Traíra dessa porra Esse MC Que ganhou fama e não foi mais famosia Que ganhou fama e não foi mais famosia Lá que eu ganhei a seletiva Lá que eu ganhei a seletiva da MMC Por isso que agora Você é o paga-pau Cê sumiu pra Goianazes e eu fui pro nacional Perdeu na primeira fase E é por isso que você ramela nessa base Cê me entendeu Nessa quebrada Eu sumi pra Goianazes O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Você é aprender, meu bem Que sua barra de merda Não bota medo e mais ninguém Lentando seus neurônios Como se fosse um choque de realidade Eu vou acabando com seus sonhos Até porque, irmão, cê se fudeu Agora botou Bubef Não me garanto, esse campo sempre foi meu Até porque, irmão, só faço isso Corrime e construção Deixando você aqui em estado Até vegetativo Esse é meu objetivo Faço improvisação Por isso que a sua cara Hoje é que vai parar no chão O Bubef é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões E isso vale minha vida Então tá com silêncio Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Dou um salve pra NASA É a energia do coliseu Contaminando minha casa É geral e mais em 3, 2, 1 Tá vendo? Quando o jogador aqui tá instabilizado Quando pra batalha ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo e você apanhando Você tá jogando em casa e só você tá reclamando Só você tá reclamando Cês tão entendendo o que o cara tá falando Eu não tô focado, câmera tá focando Então a gente o anguógrafo te apanhando Que mente burra Falta bem direito Eu tava me levando uma surra Porque aqui no Paulo Que eu faço meu compromisso É você que tá apanhando E o primeiro round provou isso Pode ir para Se o bom eu apanhando Não foi primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra levar Soigar o grid Eu levanto pra depois de derrubar Esse que é o improviso Você é grid Eu sou rock O que tu sabe aprender comigo Até porque em mal é rima boa Ou você esqueceu na morte Quem que é o tal do rock em balcão? Ele é o rock E eu sou o grid Ele que domina Eu domino o beat Realmente você é o rock Pode crer O meu ao de chegar Você tem que morrer 3, 2, 1 Yoga Hoje você não vai ser o problema Pra medir a sua surra Vai precisar de uma crena Pois quando eu fizer rima Agora dispara Vai medir os versos O número que eu vou jogar Na cara de verso Que eu mando Por isso que agora Pode ter certeza Que eu vou respirar Enquanto eu respiro Pra pegar o tempo do beat É o tempo da minha rima Pra fazer você parar De respirar também Porque agora você tá morto E o que sobra somente é seu corpo Até porque eu vou rima com calma Vai sobrar o corpo E o resto mortais Vai subir a alma Ok, 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 ok Tá, vem com vontade Não é contagem 3, 2, 1 Eu não sou um problema Porque eu só tenho visão Eu só faço essa parada Eu só cumpro minha missão Não trema Você falou que yoga não é problema Eu não sou um problema Meu cristal é solução E aí Bota sua cara no chão Falou que vai jogar na cara Do seu próprio irmão Como é que você joga na cara Na sua missão Se eu sou um monstro Tem rosto e coração E daí o resto da sua lei Não vou anotar Sinceramente hoje Eu te boto no seu lugar Só meu corpo que sobra Eu rimo com calma O meu corpo já morreu Quem tá rimando já é minha alma E aí Tá bom, se quer mais Eu faço esse cristal E por isso você vai pra trás Vira um beat que você sabe Tanto faz Não sei se continua Mas agora eu sou essa gancho Rapaziada E mais de 3, 2, 1 E lá Tempo frumou, chuvoso Tchau deixaram o tempo lupado Hoje é pra amassar os otários Que ela comete o emocionado É desse jeito Porque mano Outros sabem seu punzão Seu cara era uma grande culpa Mas é regra de ser campeão Você vê extensão Igual uma tela Chuva e escada Sem estão sem antena Estão sem sinal Por isso o truplado Chega no palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Simpa é o clima lupado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima lupado É o clima lupado Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassado É, eu não pergunto pra você, meu mano Sabe a diferença entre clima e tempo Que não é o que você deixa abaixo O tempo rimando é o que você tá perdendo Não, não sou emocionado Eu sou o cara que tá improvisado Te mando rap Que é papo reto E quem me escuta Tá se emocionando Sem ligado Que tá chovendo Já te batiam Seu moleque Esse daqui não é o clima lupado Mas só vai dar pra luz do rap Não, 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 não Sabe por que eu tô matando Ele é o tempo num prato Aí ele tava decorando Eu sou ratorais E o tempo tá fechando É que Jesus chorou Quando me viu rimando Agora eu tô na sessão Fazendo improviso O bolo feito de improvisação Jesus chorou Quando me viu no som Você me olhou E até fiz o perdão O bolo feito de improvisação Vai tomando um clube O tempo tá fechado O céu não tá azul Esse papo aqui Eu vou falar pra tu Fecha o tempo Que é bloco Que eu sou filho da Maju Bate bom aí Eu vou Eu sou raveira Sem problema Por isso que agora Eu vou ser geloque Você é raveira Num dilema Agora vai conhecer o ciborgue Sabe por que que agora Mano eu já tenho minha disciplina Tentaram me quebrar no passado Só que me modificaram E eu sou uma máquina de rima Essa aqui é a fita Você sabe muito bem Que agora eu vou te explicar Você é raveira Eu sou um ciborgue E nesse momento eu vou matar Nesse momento você vai parar Nesse momento você não vai dançar Sem sua amiga não é porra nenhuma Hoje conheço esse céu estelar Não tá entendendo Por isso que agora Mano você sabe Que eu já tô no dilema Hoje eu já tô no problema Por isso que eu domino essa cena Você sabe muito bem Que agora meu mano Eu já tô nesse proceder Não sou mutando Porque eu vim pra te matar Não pra dar em cima de você Na caminhada Pois se fosse dar em cima O menorzinho não arruma nada Você quebrou o seu braço Agora não se afunda Como é que o menor Vai passar em pouco Góis na bunda Explica tio Você é um comédia Eu vou te mostrar Que seu friné É cima da média Você não entendeu Que a sua mente É um cubículo Sua cara vale Mas caminha Mas eu trago rima E não um rosto bonito Então você não entende Você não tem visão Vai se poder falar Com seu rostinho padrão Só pra você entender Que o bagulho é cabuloso Dá um sorriso Que ele é o último Tá vitória Eu tô no posto Você disse que eu fiz história Fora de Guarulhos E acontece agora Mas mesmo assim Eu sou guarulhense Então isso pertence A minha trajetória Não é somente Aquele que vence É como um suspense Essa narratória A narrativa que eu trouxe ativa Eu precisei levar Guarulhos para fora Quem faria Se não fosse eu E os meus cria Quem faria Cê faria Isso é ritmo E é poesia Isso aquece minha mente E Gela meu sangue É uma pneumonia Isso aquece minha mente Gela sua gang Que cê vai morrer De hipotermia Numa terra de ódio E de pódio Eu trouxe sentimento É Quando eu comecei a rimar Nego Eu trouxe o pimentas Pro centro E Toda vez que eu fiz minha rima Nego Eu deixei 100% Pois o JP Levou Guarulhos pra fora O Barreto Levou ele pra dentro Tá me entendendo? Nego Eu respiro tudo Que eu faço aqui E é por isso Que eu respeito Nego Eu tô vendo na frente Um MC Você falou Que Deixa um legado O seu legado é verdade Sabe o seu legado Ele tem nome E espalhou girassóis Por toda essa cidade O seu legado Hoje é maior de idade E hoje trouxe a sua dor É Mas eu sou um cara Meio profano Criatura matando Criador Vamos lá Rima com vontade Mano é tudo que eu tenho Eu sei que você é um atleta Então vou te mostrar O meu desempenho É Eu admiro Seu corre Cê mata ou cê morre Cê traz sua verdade É Vai ganhar quem rima mais E quem tem mais força de vontade Tem dia que nós acorda Desanimado Mas hoje esse não é meu dia Tá entendendo? É meu legado Deixei ele com letra e poesia Então traga tudo que você tem Se eu não mato Eu morro Me socorro Lá Do fundo do pulso Traz seu ataque Que eu revido em dobro Isso é uma batalha Traga as cartas As minhas viradas pra baixo Por isso que no beat Nós encaixa Respeite meus cachos Eu respeito seus cachos Cê respeita a minha Até porque a carta virada pra baixo Esse é o gambito dessa rainha Tá entendendo qualquer rima Hoje eu vou te bater E realmente meu mano Você disse que eu tenho muita coisa a perder Só que agora cê vai entender Que essa rima agora cê me ouça Quando me faltou força de vontade Eu tive muita vontade de ter força É por isso que eu resisti Eu também admiro seu corre E como você falou aqui Nessa batalha é um quarto ou tu morre Só que cê não precisa morrer Porque cê me ensinou o perdão E se senta no fundo do poço Eu tô disposto a estender a mão Procial é a maior satisfação Vou mostrar concentração Vou mostrar que eu tô disposto Com gosto e disposição Vou mostrar que eu não sou poço Eu tipo um poço Abastecimento Eu trouxe o sentimento Eu trouxe coração Sabe que eu faço rima Eu faço drift na frente É tipo trailer swift na sua mente Um hit que fica A rima que edifica E eu sou tipo alicerce Ou seja, eu ergo caldeirão Cê tá entendendo? É tipo isso Compromisso que eu trouxe A rima você ouve Não é doce Por isso Minha rima é tipo rica Porque ela petrifica Não é sua mente É a sua visão, nego É minha visão eu faço De improvisação no enredo, nego Cê não entendeu Que eu faço a punchline Eu não tô pego Esse daqui que é o detalhe Eu sou the creator Por isso cê é Tyler Eu Tyler ou Painter Cê que é bombebe Eu vim disso Cê não lembra não Mas quem não lembra É quem tá lá dentro Que não vem assistir Mas fazer o caldeirão Eles falam que o Prenos é o tal do Detroit Que faz o flow Mas antes disso Eu brisava outras fitas Quando eu nem me identificava Hoje que eu faço isso Quem prende você no chão Sou eu, nego Existe em graja o X Eu aluguei um triplex Na mente do MC Do amor Mas eu sou O ódio pode tudo Aquilo que eu faço, nego Eu sou o contrário de você Eu sou o favor Cês da época que Tinha as mixagens dos beats E que o barretto Tava nos tracks O beat é Em graja o X Aluguei um triplex E esqueci de todo o X Voto por duas buchas de 10 É Eu desconectei o Kinect Cê me estica E não se movimenta Pra mim é só um rap Olha o rap Tio filha do dia Eu vou encaixando Você não é o bumbeto Eu vou explicar Eu te conheci no Yeah E hoje cê faz Ah Eu entendi Qual que é a parada Mas tá osso Porque é o Murica Cosme no chão Isso é bem antes No pescoço né Eu entendi Lá em graja o X Mas isso é vida real Ou seja Desliga o aspecto Cê tá me entendendo Pois eu tô improvisando Aqui cê tá tremendo E tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo Observando Porque cê é Fortnite Saca cada vez A safe tá fechando Melhor Melhor Talvez eu seja O marreto Moleque do mesmo Verdade vai na sua cara Por isso que eu quero Uma comida na minha mesa Eu quero a profundeza Cansei das rimas rasas E quando eu vejo Na minha volta Eu só vejo ganhos Eu sou log Porque a selva É o que me salva Entendeu? Eu preciso concentrar Preciso me centrar Pra poder trazer uma rima boa Eu preciso concentrar E poder centrar Pra fazer o coração Queimar a terra da garoa Por isso que é melhor Cê não ousar No meu game É melhor não pausar Eu me sinto até O DiCaprio Porque dentro do regresso Eu encontrei o meu Oscar Eu não sei se você entendeu Mesmo regredindo Mesmo caindo Mesmo chorando Hoje não choro Mas parece que choro Esse gosto é no sorriso Eu não sei se você tá entendendo Por isso que eu tô mudando E tô tentando fazer um ataque legal E no final poder tocar No seu terceiro olho Que tá bem na sua testa E a coluna PBL Rimando pra caralho No baralho eu sou o Coringa Mano eu trouxe a minha ginga Como se eu fosse a seringa É muito foda Cola em Guarulhos E ver toda minha quebrada linda Vai mostrar do que cê é capaz Eu nem mostrei o que eu sou ainda Tá entendendo? Você nem sabe qual vai ser o triplo Da minha capacidade Eu só trouxe verdade Eu só consegui fazer rima Isso é compatibilidade Habilidade De conseguir fazer com agilidade Eu não mostro minha fragilidade Eu sou XLR8 Te mato com velocidade Caralho Agora eu acordei Tá ligado que agora eu revoltei É por isso que aqui eu me sinto rei Sabe que agora meu mano Eu tô caminha de fé É que eu cheguei Eu não quero ser um príncipe de GR Porque minha mãe já é uma mulher rei Minha mãe é uma mulher rei Você sabe que não tem trajetória Quando eu tô rimando eu mostro vitória Por isso que eu tô na luta e também glória Agora eu vou te mostrar Como é que tem pra trocar Porque eu tô na história Sabe por que eu sou massa cinzenta Que hoje tá cinzentando a sua história E agora eu começo meu tudo Eu não vou regredir Sabe que tudo que eu faço é de frio Eu tô contigo fazendo isso aqui Ele disse que se sente saquera Só que cê sabe que não tem visão Ele se sente saquera Pegando fogo Eu me sinto no caldeirão E agora que vem Sabe que tem Tem tipo bom Sabe que nós faz isol É por isso que eu boto show Cê não mostrou sua capacidade Claro Sabe que essa que desfalca Quando eu mostrar minha capacidade Eu quero ver todas essas moças na alta Olha as ideias desse cara Você sabe muito bem que eu já não tô entendendo Você tá ligado que eu já cego na base Que eu tô te se envolvendo Eu não tô entendendo Acdrutão, correda, parada Falou que a cena tá mastigada Você é o favorito pro estadual Sem botar a cara Qual foi da fita? Mano, você não tá entendendo Tá gesticulando Porque na minha frente você tá temendo Você falou que a cena veio mastigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando a cara E no estadual cê vai ser mastigado Guarulhos por todo canto Eu e meus, eu e meus manos Cê sabe que agora eu tô brincando Cê disse que eu não boto minha cara Boto minha cara já tem sete anos Onde cê tava se pá Ruas de guarulhos ou de tocar Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Mas que MC pato é um fato Eu vou te mostrar que você deveria Voltar de volta para o seu quarto E assistir meus vídeos E pensar como eu sou foda pra caralho Que hoje em dia na sua idade Cê chama de hype Eu chamo de trabalho Eu vou te mostrar como eu sou foda 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 Então, rapaziadinha, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, tamo junto, é nóis, falou!